Oi super mega like subscrevam ativem sinão para não perder nadão Nós perdemos Ah ah perdemos perdemos a Celina E agora vamos tentar encontrar a chegada no necrópolis E damos todas as forças que pudermos encontrar O que pudermos ter para nos ajudar Você é minha irmã de novo? Betamesh, o que você está fazendo? Você quer que eles nos encontre? Ah eu estou chamando o meu dedo O que? Estou chamando o meu dedo Você realmente não pensava que eu ia deixar o dedo ali Ah não, claro que não E ele voltou? Sim, não viu? Olhe por eles em todo lugar Eles não poderiam ter chegado muito longe Olhe por eles E eles não encontraram eles Você ouve isso? É o Draco que está a falar amigui É o último episódio mega batalha com o Draco Eu estou com medo de ser Ele estava perto quando ele deixámos Uma espalda estava na cabeça Bem, não sei Eu acho que ele se acordou Em qualquer caso Temos que se acelerar e encontrar o trágil E sair daqui rápido E temos que fazer de mais tranquilamente Vamos parar de falar agora Ok, vamos sair daqui rápido Ok, libertamos todos os múmulos aqui nesta área Os múmulos vão desbloqueando portas de cartas Algumas têm runas para ativarmos para recebermos cartões que não valem de nada Mas pronto, há pessoal que quer apanhar todos os cartões Outras abrem portas que são precisas para continuarmos a nossa aventura Não é? Abrem portas para chegarmos a Necrópolis Oh, temos um elevador ualmente Apecuando, Benta! Não se desculpe pero que pude Você podia ir! Por que as casas de dragão? Eu estou um pouco com foco E também estou enganada Então realmente preciso comer algo Os dois de nós poderíamos subir para cima, pegar esses DRAGONFLY EGGS e continuar no outro lado. Temos que colocar a parte do lado da garota, juntando a outra parte aqui. Porque você acha que é onde temos que ir? Sim, não vejo nenhum outro caminho para agora. Não se movimenta, Betamesh. Vou ver se posso encontrar as bonecas e depois voltar. Não deixe-me aqui por muito tempo, Arthur. Não se preocupe, Betamesh. Vou voltar. Ok, bora, bora, bora. Podemos cair. Podemos. 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 Pod Ok, bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora. Temos de alimentar este gajo. Se ele trazer aquela coisa para aqui. Amiguinhos,SUPER MEGA LIKES! Tchau! Não sei bem o que estou a fazer, mas estas coisas vão ser precisas. E o caminho é por aqui. Eu acho que isso vai funcionar esta vez. Finalmente encontrei outro pássaro. Eu acho que isso vai funcionar. Como é que tenho de passar com os dois? Já vi. Ali à frente também está duas pedras. Não sei. Já vi. Não sei. 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 O que é isso? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amazon화 Um Z-Live десят, após onde ele está, com certeza que ele poderia trazer a pétalo uns todos os próximos desde o tamanho da cabeça Ai! Isso é realmente interessante! Boa, Arthur! Agora, volta rápido! Estou começando a sentir muito semelhante. Então, você encontrou-os? Não, Lord Darkles! Incompetente! Você é um monte de fãs incompetentes! Não, não ainda, Lord Darkles! Bem, o que você está esperando? Vem logo, Lord Darkles! Vamos agora! A traseira? Ele disse que a traseira? Nós estamos quase lá! Eu tenho que voltar para ir e ficar bem rápido! Ok, vamos descansar! Porque podemos não ter energia para chegar lá em cima! Eu acho que é por aqui, não é? Ok, vamos! Pode me dar algumas forças de pôs? Ok, vamos! Pode me dar um pocais de pôs? Berta, você está bem? Sim, mas eu ouvi que o Darko está olhando por aqui. Eu ouvi que ele também. Ele mencionou o treino, rápido! Uma para ali. Ah, desapareceu. Ok, vamos já pôr. A mamãe me queria tomar um esporte. Ela seria tão feliz! Este aqui. Estamos chegando lá. O Crominus está mantendo a ferramenta ativada. E alguns dos blocos que estão escondendo aquela parte da face estão no fundo agora. Se quisermos reduzir o resto dos blocos, precisamos mantendo a ferramenta ativada. E precisamos de outro Crominus para fazer isso. Ou um Apashmi? Sim, um Apashmi também funcionaria. Vamos lá, vamos olhar em todos os lugares. Está chegado, está chegado, até a próxima parte. Sim, vamos, aqui eu arkadaşlar, está, agora. The Trigo está chegando. Da gratação. Hum... Tem que ser mais... mais... Assim só. Agora geral. Fogo. Ainda não dá assim. Não meu. Não fuzas. Fogo. 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 Deixe. Fogo. 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 para ali. . 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 É isso, Pettamesh. Os Megablocks estão friosos. Nada está nos deixando de acelerar a porta mais. Vamos lá! Agora já juntamos aqui as caras da boneca e vai também achar que já consegue passar, não é? E a Celina, que nunca mais apareceu. Fala! Ok, vamos salvar Amiguinhos, super mega like Subscrevam, ativem sinão 94% necrópolis Estamos em necrópolis Ah, pois é, já estamos mesmo em necrópolis Oi, oi, oi Você acha que Selenia está tudo bem? Claro, ela é minha irmã Eu gostaria que eu fosse você melhor Não se preocupe com ela, Arthur Lord Darkos Sim? Nós estamos olhando todo o necrópolis E nós vamos encontrar eles Eu vou ver o mestre Deixe-se que você encontre eles Quando eu voltar Ou seja, Lord Darkos Olha lá, lá, os minimos Mas só existem dois deles Onde é o terceiro? Ah, você também Search a área E encontre a princesa Você, acorde-se os dois Agora! Arthur, calma-se, Betta Nós vamos sair disso Olha lá, Betta Olha lá, Betta Os prontos estão em lugar Agora, nós podemos ir para o outro lado Vamos lá, nós vamos tomar um Isso deve abrir as portas para a senhora E olha lá, eu vou sair Ah gostaria Ah, está Ah, faz Um Thiago Ah não Ah 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 Ok. Don't, I'll just stay here, ok? I should have brought something to read. Let's get out of here! Quick! Before more henchmen get here! Fantastic! Incredible! There are no more momo prisoners in Necropolis and it's all because of you! Oh, thank you! I just had a premonition Arthur! Really? Like a hunch? No, premonition! And many of my premonitions mean something! Of course they do Vetimesh! I have the feeling that we are really close to our goal, that the treasure is right next to us! We are going to save both of our worlds! I hope you... Haha! Adeus! E até a próxima! Fui! 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 Fui!